Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, ó Mas se estiver muito excitada Pode dançar pelada Se estiver muito excitada Pode dançar pelada Olha lá na sabuna agora Eu quero ver você descer Olha lá na sabuna agora Eu quero ver você descer Olha lá na sabuna agora Eu quero ver você descer Olha lá na sabuna agora Eu quero ver você descer É pra tocar no paredão Mas deixa a tira em desilado Chama o amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Que o bem vai te ouvir Deixa a tira em desilado Mas chora Se estiver limpo Tira em desilado Pode, 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 pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Você tá me divertindo Mas se estiver muito excitada Pode dançar pelada Se estiver muito excitada Pode dançar pelada Não нужно nem estar Olha agora essa bunda, agora eu quero ver você descer Olha agora essa bunda, agora eu quero ver você descer